Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês novamente para mais uma aula, para nós aprendermos algo hoje bastante importante sobre o nosso país, sobre o Brasil, o nosso modo de vida, né? Estamos estudando, vamos estudar hoje, né? Tudo bem? Observa aí comigo, faz a leitura aí comigo na sua telinha. O Brasil é uma federação constituída por 26 estados e o Distrito Federal, sendo os estados divididos em municípios e esses em distritos, ok? Então, o nosso Brasil tem 26 estados e nós temos também um Distrito Federal, ok? Vamos continuar aí, ó. A população brasileira é constituída etnicamente a partir de índios, portugueses, africanos, europeus, imigrantes, italianos, poloneses, alemães, espanhóis, etc. E asiáticos, libaneses e japoneses, né? Entre outros, ok? Então, o nosso Brasil é diversificado. Olha aqui pra mim, ó. O Brasil, ele tem muita diversidade, tem diversidade de pessoas, né? Tipos de pessoas. A gente anda no Brasil, a gente não vê somente pessoas de um tipo, né? Geralmente, a gente vê uma miscigenação, uma mistura de pessoas, né? De raças, de tipos de pessoas, né? Por quê? Porque teve toda essa influência, né? Dos indígenas, dos portugueses, né? Dos africanos. Aí depois foi vindo os imigrantes, né? Italianos. E foi fazendo essa mistura linda que se chama Brasil. Quando você está lá com a sua... você olha a bandeira, né? Quando você é na escola, em algumas escolas, né? Eu creio que a grande maioria cantam o hino brasileiro, o hino nacional, né? Você sabe muita... você sabe praticamente ele todo, né? De tantas vezes que você já cantou, né? Então, ele faz parte do quê? Do nosso país. Tudo bem? Então, a população brasileira é bastante misturada, né? Ela tem bastante mistura de tipos, de raças, né? De pessoas. Ok? Tudo bem até aí? Ó, vamos construir a bandeira do nosso país, o Brasil? Observe aí, ó. Ó, quando você vai fazer uma bandeira, você coloca a parte, né? Temos a parte verde, aí depois vai vir, ó, a amarela, ó, a azul. Isso aqui é as cores, né, primordiais aqui da nossa bandeira. E tem aquela linhazinha, né, com o nome. Só que isso aqui é só para nós representarmos, né, a bandeira. Tudo bem? Observa aí, ó. Representamos a bandeira que nós fossemos fazer com figurazinhas, né? Ou desenhando. Tudo bem? Agora nós vamos ver, ó, a bandeira original do Brasil. Tudo bem? Olha aqui, ó. Essa aqui é a bandeira original, que você vai ver em todos os lugares e falar Ah, temos uma bandeira do Brasil. Qual é a bandeira do seu país? Como é que é a bandeira do seu país? Ó, nós temos aí tudinho, ó. A bandeira vem direitinho, aí, ordem e progresso. Nós temos essas estrelinhas aí, né? Ó, as estrelas, tudinho certinho, ó. Então, a bandeira do Brasil, onde você for... Observe aqui para mim, ó. Onde você for, você vai observar essa bandeira. A bandeira que nós mostramos ainda há pouco. Você não vai ver, ah, hoje eu quero fazer a bandeira do Brasil assim. Vermelha, verde, mas um verde diferente. Não. As cores, tudo isso aí da bandeira tem, já estão aí. Então, a gente não pode pintar uma bandeira de nenhum país diferente. Porque ela representa, né? Ela é um símbolo do nosso país. Ela é um símbolo do nosso país. E ela não pode ser modificada. Não pode ser modificado os desenhos. Não pode ser modificado nada que está nela. Até aí, tudo bem, crianças? Tudo certinho. Observar a bandeira. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. O que representa cada cor e cada parte da bandeira do Brasil? Vocês já pararam para pensar? Cada parte daquela, cada cor, cada situação que tem dentro da bandeira é aleatório? Foi escolhido de qualquer forma? Observe aqui, ó. É de qualquer forma? Ah, eu escolhi o V, escolhi o azul. Escolhi essas estrelas. E é assim? É dessa forma? Ou cada um tem um porquê estar ali? Cada um tem um porquê. Eu vou já mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. A cada parte, ó. O branco. Observe aí as setinhas, ó. O branco significa o desejo pela paz. Geralmente, quando nós falamos em branco, é uma cor que representa a paz. Então, o branco que tem nela representa a paz, ok? E o azul? O azul simboliza o céu e os rios brasileiros. Geralmente, quando nós falamos em água, né? Nós colocamos, geralmente, representados pela cor azul, né? O nosso planeta é muita água, existe muita água, né? E quando a gente vai desenhar ele em algum campo, a gente vê uma representação dele num globo terrestre, a gente vê ele bem azul, né? Por quê? Porque ele possui mais água, né? A gente consegue ver muita água nele. Então, o azul sempre simboliza os céus, né? Que o céu também é azul. E os rios brasileiros. E o amarelo? O amarelo simboliza as riquezas do país. Geralmente, quando nós falamos em riquezas, né? Em coisas valiosas, nós pensamos no ouro, né? Falamos no ouro, e o ouro é amarelo. Então, o amarelo está simbolizando a riqueza. Simbolizando tudo isso de ouro, né? Simbolizando as riquezas do país. Riquezas em geral, né? No caso aí, está simbolizando todas as riquezas. Nós temos bastante riquezas, independente de ser ouro, pedras preciosas. Nós temos também outras riquezas que são patrimônio nosso, né? Que são do nosso Brasil. E que fazem com que o nosso Brasil seja conhecido. E que é bastante lucrativo também, ok? Para o brasileiro. E nós temos o verde. Ah, o verde é fácil, né? O verde simboliza as matas. A rica floresta brasileira. Você já imaginou? A nossa floresta é imensa. Então, nós temos a maior floresta, né? Temos a maior floresta amazônica aí. Você pode falar assim. Nós temos no nosso país a maior floresta. Porque a diversidade de animais é imensa. Então, esse verdinho aí, esse verde que predomina a nossa bandeira, ele simboliza as matas, né? A nossa floresta. A nossa rica floresta. Algo rico é algo que não é pobre, né? Então, é muita coisa. E muitas coisas legais lá também. Nós temos algumas curiosidades aí embaixo também, ó. Que não faz parte das cores. Mas olha aqui, ó. Ordem e progresso. É o lema baseado no estudo do filósofo francês, fundador do positivismo, Augusto Conte. E as estrelas simbolizam sabe o quê? É importante você aprender isso aqui, ó. As estrelas representam os estados e o Distrito Federal. Então, nós sabemos que tem quantas estrelas? 26 estrelas. E uma estrela lá em cima, ó. Sozinha, que é o nosso Distrito Federal. Ok? Vocês já sabiam disso? Pois é. Então, como é interessante, né? A gente estudar a nossa bandeira. Não somente olhar. Ah, é uma cor. É legal a cor. Ah, a cor é porque é do Brasil. Mas por que que essas cores chegaram na nossa bandeira, né? Agora vocês já sabem, ok? Elas estão lá pra simbolizar tudo isso. E todos esses sentimentos aí, tudo isso que nós vimos, é o que tá dentro de nós, né? Brasileiros. É... A gente ama os nossos rios. Dependemos dos nossos rios. Todos nós queremos paz, né? Viver em paz. Todos nós almejamos riquezas, né? As riquezas naturais, as riquezas também da nossa terra. E também todos nós temos cuidado, né? Temos que ter cuidado com a nossa floresta, né? Com as nossas matas. Tudo aquilo que é verde, que traz vida pra nós. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Olha aqui o nome. República Federativa do Brasil. Ó o brasão aí, ó. Onde você vê esse brasão, você já sabe que é o Brasil. Ok? E o nosso lema, ordem e progresso. E o gentílico, brasileiro ou brasileira. Se é um homem, brasileiro. Uma mulher é brasileira. E a capital é Brasília. E a cidade mais populosa? Mais, gente, é São Paulo, como vocês estão vendo aí nas imagens, ó. Observa aí, ó. E a língua oficial é o português, que é essa língua que nós falamos. Aí, cada região tem o seu sotaque, né? Existem pessoas que falam... Tem um baiano, que tem um sotaque diferente. Tem o pessoal lá do Nordeste, que são os baianos, né? Nós temos o pessoal do Sul, que tem outro tipo de fala. Aqui nós do Norte, Sudeste, né? Então, todos... Centro-Oeste. Todas as regiões têm o sotaque diferente, mas todos falam a língua oficial, que é o português. Aí tem as regionalidades, né? Cada um tem um... Puxa mais o R aqui, fala mais apressado aqui, fala mais devagar. Mas todos nós falamos o português. Ok, crianças? Governo, República Federativa. Independência de Portugal em 7 de setembro de 1822, sendo reconhecida em 29 de agosto de 1825. Então, nós conquistamos a nossa independência, ok? Agora, os top 10 principais pontos turísticos do Brasil. Esse ponto turístico aqui que as pessoas ficam lá pra viajar, né? Ficam lá observando. Ah, eu vou viajar pro estado tal. Eu quero ver o que tem lá de bom. Aí eu vou pesquisar o quê? Os pontos turísticos, né? Os principais pontos turísticos do nosso Brasil, que tem vários e vários e vários. Se você quer algo natural, você vai lá pesquisar pontos turísticos naturais, né? Reservas, lugares naturais. Se você quer pontos turísticos, assim, glamurosos, né? Como museus, outras coisinhas, você vai pesquisar. Tem riquezas e mais riquezas dentro do nosso Brasil, ok? Top 10 dos principais pontos turísticos do Brasil. Brasil. Vamos ver agora qual vai ser o primeiro. Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Quem não já viu essa imagem? Quem não já foi lá, né? Muitos, alguns, né? Já foram lá. E onde eu não fui, mas onde eu irei. Cheguei lá bem pertinho, mas não deu pra ir lá. Mas temos o Cristo Redentor, que é uma referência, né? Todos que vêm de fora, quando vão lá, né? Querem ir. Algumas pessoas vão, querem subir, né? Querem escalar. Ficam tirando fotos e tudo mais. Então, Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, ok? E o segundo é o Pão de Açúcar, também no Rio de Janeiro. As pessoas vão passear, né? Nesse bondinho aí, tudo, de um morro para o outro, né? Então, Pão de Açúcar, também. Algumas pessoas também já foram, né? Geralmente, os que vão no Cristo, né? Alguns, geralmente, vão aí também no Pão de Açúcar, que é também no Rio de Janeiro. Aí, temos esse aqui, ó. Elevador Lacerda, em Salvador, né? Esse daí, também, muitas pessoas, né? Já foram, quem vai na Bahia, né? Geralmente, lá em Salvador, eles vão nesse elevador Lacerda, ok? E o Museu de Arte de São Paulo. Isso aqui é para pessoas que gostam, né? Dessa parte cultural. Algumas pessoas não. Ah, eu quero ir só para praia, quero ir só para lugares, assim, ao ar livre. Mas tem pessoas que gostam, né? Dessa questão do museu, né? Em o Museu de Arte, lá de São Paulo. Algumas pessoas que são, às vezes, ficam lá, aquela agitação da cidade grande, né? São Paulo, como nós já vimos, que é a mais populosa, né? Então, querem ir lá para ficar tranquilo, um pouco no museu, né? Tem um pouco de tranquilidade. Nós também temos aqui, ó, o Parque do Ibirapuera. Ibirapuera, em São Paulo. Olha aqui, ó, bem bonito, né? Parece até com um pouco a nossas... Alguns lugares aqui nossos, né? Lá no Parque Ibirapuera, em São Paulo, né? Que geralmente a gente encontra alguns lugares aqui que tem, né? Esses laguinhos, né? E tudo. É bastante interessante também. Nós temos o Centro Histórico, em Porto Seguro, na Bahia. Olha, ó, olha aí, ó, bem legal, né? É, dá a impressão, né? Assim, bem, um pouco assim, que é a nossa gamileira, né? Quando está o rio muito cheio, né? A gente olha assim, de longe, é parecido um pouco. Lá no Centro Histórico, em Porto Seguro, na Bahia. Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Olha que vista lindo, ó. Um lugar desse, você tira a fose e tudo mais. Lembrando que são somente alguns pontos, né? Dez pontos turísticos do nosso Brasil. Mas tem muitos e muitos e muitos mais, ok? Praias de Recife, olha aí, as praias lindas do Recife. Quem gosta de praias, geralmente procura, como eu falei, né? Procura lugares com praias, né? Vai pesquisando ali e tudo mais. Então, essas praias aí são do Recife, ok? Olha que coisa linda, Encontro das Águas em Manaus. Encontro da Água Barrenta, né? Com a Água Negra ali, ó. Tá entendendo? É muito lindo, né? Isso aí existe mesmo, viu? Isso aí é real. É incrível, né? Quando o rio se junta com o outro, ok? Tudo certinho. Bonito em Mato Grosso do Sul. Olha, é água cristalina, né? Você vê os peixes, você vê tudinho dentro, ó. É lá em Bonito, em Mato Grosso do Sul. O próprio nome já diz, né? Que é muito bonito. Ok, crianças? Tudo certinho? Vocês viram bastante, né? Aprendemos um pouco sobre o nosso Brasil. Eu vou ficando por aqui um pouquinho, mas não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque. E você já sabe, né? Juntos nós somos mais fortes e aprender junto é bem melhor. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus